No município de Feira de Santana foi inaugurado na manhã do dia 2 de dezembro de 2017 a nova subsede Sertão Recôncavo do Conselho Regional de Psicologia da Bahia, CRP Terceira Região. O evento contou com a presença de gestores do CRP, coordenadores dos grupos de trabalho, estudantes, professores, conselheiros e profissionais de psicologia oriundos de vários municípios baianos, além da equipe da TV MCE que dispõe de dois repórteres psicólogos. Gente, eu estou aqui ao lado de Djean Ribeiro, ele é coordenador da Comissão de Direitos Humanos do CRP, ele é psicólogo, ele é mestrando em psicologia social, especializando-se em Estado e Direito de Povos Tradicionais. Querido Djean, um bom dia meu querido. Fala um pouquinho para nós da TV MCE sobre a sua presença nesse aqui agora, na inauguração da subsede do CRP do Recôncavo. Então, olá a todas e todos que me assistem. É um grande marco estar presente aqui, fazendo uma extensão novamente do braço do Conselho Regional de Psicologia, através da subsede. Acho que a gente consegue produzir uma ação de interiorização das nossas atividades, através da sede aqui na região de Feira de Santana, que vai atender o Recôncavo e o Sertão Baiano. Uma região que tem uma série de especificidades e que muitas vezes nós que estamos centrados na sede na capital, nós não temos conta e dimensão dessas especificidades. E ter uma subsede aqui no Recôncavo é um grande salto no sentido de uma produção de uma psicologia, pautada nos valores dos direitos humanos, pautada no direito à vida, pautada no sentido de produzir uma atuação profissional para uma população que de fato precise e demanda de intervenções da área da psicologia, nas suas mais diversas facetas e que tem uma subsede do Conselho Regional de Psicologia aqui no Sertão, no Recôncavo. Ela é um processo de uma concretude, de uma presença do Conselho Regional de Psicologia para promover uma prática pautada em valores dos direitos humanos que é primaz no processo de uma atuação profissional que seja coerente com a demanda regional. Nós temos uma população no estado da Bahia que é extremamente diversificada e aqui no Sertão é uma diversidade mais ainda. Para as pessoas leigas que chegam no Sertão, que vê aquele terreno árido, acham que tem pouca vida. Mas assim como essa biodiversidade em termos desse território esconde muita coisa, a diversidade humana que tem aqui também no Sertão da Bahia, no Recôncavo, também é muito grande. E ter a subsede aqui presente, fazendo esse processo de articulação com os profissionais que atuam nessa região, tem uma importância muito grande. Tendo em vista que a gente vem conclamando mais e mais profissionais que atuam em uma perspectiva de direitos humanos, que atuam em uma perspectiva de garantia de valores, de direito a ter determinados valores. E que eles não têm uma lógica normatizada e única. E que eu acredito que a presença física de uma subsede, da inauguração da subsede aqui no Recôncavo, ela vai trazer muito isso. A Comissão de Direitos Humanos é composta por uma série de atividades e ações. Então a gente vem trabalhando com os temas da psicologia, interface com gênero, diversidade sexual, relações étnico-raciais, saúde. A gente vem trabalhando a perspectiva da psicologia com a saúde do trabalhador, com a perspectiva da pessoa com deficiência, da pessoa que tem algum tipo de orientação sexual que não seja necessariamente a hegemônica, que é a orientação sexual heterossexual. Então a gente vem pautando e primando por uma atuação profissional que leve em consideração essas expectativas, essas perspectivas, no sentido de que a gente precisa garantir à pessoa uma melhor forma de ser e estar no mundo, a partir do que ela entende. A Comissão de Direitos Humanos, eu particularmente me sinto muito orgulhado em ter a subsede aqui no Recôncavo, porque ela de fato vem conseguindo produzir um trabalho e que a inauguração e a concretude dessa nova sede, ela dá muito mais amplitude, um terreno muito mais fértil, uma estrutura muito legal para a produção dessas outras diversas atividades. A Comissão de Direitos Humanos tem atualmente oito grupos de trabalho, relações étnico-raciais, relações de gênero, identidades de gênero, temos um grupo de trabalho de psicologia e direitos da pessoa com deficiência, temos também um grupo de trabalho que trabalha com a defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes, temos um grupo de trabalho que vai abordar a influência em termos de produção de forma de ser e estar no mundo da psicologia e interface com a mídia, e estar nesse programa é importante porque é o mecanismo midiático, principalmente o televisivo, que vai disseminar e, de certa forma, estruturar o imaginário social que as pessoas têm sobre determinados temas, inclusive pela própria psicologia, porque a gente vinha, por exemplo, de um imaginário que, quando se falava em psicologia, psicologia é coisa de maluco, psicologia é para tratar doença de cabeça, sendo que psicologia também tem essa especificidade, mas ela não se reduz a isso, ela tem uma diversidade de atuação, né? E a concretude da subsede aqui no Recôncavo, eu acho que ela dá um peso maior para a potencialização dessas diversas possibilidades de atuação na psicologia e de uma melhor forma de oferecer um serviço para a sociedade a partir de toda a sua diversidade. Então, viva, meu querido, a essa concretude do fazer psicologia no Recôncavo, na Bahia, no Brasil e no mundo, Viva os Direitos Humanos, Viva a Vida! Viva, viva muito, porque a gente precisa muito de direito à vida. Axé! Axé! Gente, estou aqui ao lado dessa pessoa singular, esse cara fantástico. Ele é psicólogo, sanitarista, conselheiro do CRP 03, coordenador da Comissão de Saúde CRP. Ele é também psicodramatista. Renan, meu querido, um bom dia. Fala para nós um pouco da TVMCE, do teu sentimento, da tua alegria de estar participando desse aqui agora, hoje, na subsede Sertão Recôncavo. Fala um pouco dessa importância desse movimento. De fato, tem uma relevância muito grande, por conta de que a gente tenta produzir, dentro do CRP, uma gestão que efetivamente se aproxime da categoria, se aproxime dos psicólogos. E a gente hoje sabe que a grande maioria da nossa categoria na Bahia está localizada no interior do Estado. Então, a relevância de fazer uma atividade como essa que está sendo feita hoje, inclusive de inaugurar essa subsede, se apresenta precisamente por essa possibilidade de chegar mais perto das pessoas, de poder chegar mais perto da nossa categoria, de poder estar mais atento às demandas que as psicólogas e psicólogos do Sertão têm trazido, têm apresentado. E, mais do que tudo, produzir uma psicologia efetivamente regionalizada, efetivamente antenada nas questões que envolvem a Bahia e, enfim, de absoluta relevância. Olha, Renan, que delícia vir falar com você, meu querido. Nós queremos agradecer a sua colaboração e Vidalonga, todos esses projetos aí nas coordenações, Vidalonga, esse fazer psicologia, ciência e profissão. E vamos pra frente. Um beijo no seu coração, saravaxe!